Bendito seja o Deus que me escutou. Ele não desprezou o meu clamor e a minha oração. Sim, o Senhor nos escuta. Ah, como Ele nos escuta! Muitas vezes, ao responder, Ele responde de um jeito que nós, a princípio, não entendemos. Sofremos por causa disso. E Ele sabe. Esse sofrimento é o chamado sofrimento bom, é o sofrimento que nos ensina, é o sofrimento que muitas vezes é inevitável, nesta vida, passarmos por ela sem este sofrimento. Mas quando clamamos, quando pedimos, uma certeza vai invadindo o nosso ser e nos lembramos de palavras como esta, no mundo haveréis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Nenhuma prova é maior do que aquela que você possa suportar. Palavras como essa, nós começamos a entender quando o sofrimento bate a nossa porta. Quando a prova, nós julgamos ser maior do que aquela que nós possamos suportar. Mas Deus não permitiria isso e Deus não se contradiz na sua palavra. Portanto, hoje é dia de nós termos a certeza que o nosso clamor, a nossa oração, Ele sim, Ele ouve e responde. Está te respondendo agora com esse vídeo. Acredite, vai dar tudo certo. Salmo 65. Eu convido você a estar comigo na luta pela evangelização. Vamos evangelizar juntos? Se inscreva no meu canal, acione as notificações, comentários, comente e espalhe nos seus grupos do WhatsApp. Eu conto com você.